Isso mesmo! A tropa que ganhou um nível novo no Clash of Clans é o... Clash of Clans Dicas! Visite agora! E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, novidades no Clash. Ontem vocês viram uma imagem aí falando qual seria a tropa que ganhou um novo nível. Essa imagem que eu vou estar colocando aqui do lado, se não me engano é aqui do lado. E vocês vão ver aí algumas tropas. Porém foi confirmado, a tropa que ganhou um novo nível no Clash of Clans foi essa, foi o gigante nível 8, rapaziada. Há um tempo atrás eu trouxe um vídeo falando sobre o gigante nível 8 também. E vocês vão ver no vídeo agora, ele aqui ó, como ele ficou, o negócio ficou louco. Design top, mano, o desenho dele ficou muito agressivo, muito louco. Ele tá com umas braçadeiras, cara, uns braceletes muito top com spikes, cara, muito louco. E vocês veem nessa imagem aí que ele não veio sozinho. Ele veio simplesmente com a torre arqueira nível 14, rapaziada. Olha essa novidade, olha essa torre como ficou louco o style dela, mano. Aqui vocês vão ver aí mais de perto o gigante, muito louco. Olha que top ficou essas braçadeiras, o barato ficou louco mesmo. E olha aí a nossa novidade aí. Arqueira, torre arqueira nível 14, rapaziada. Muito louco aí no estilo, lembrando aí o centro da vila, cores mais claras ali, o branco aparecendo bastante. Como aí nas outras construções também do Clash of Clans, rapaziada. Essas duas novidades vão estar disponíveis a partir do centro de vila nível 11. Ou seja, somente quem tiver no nível 11 no centro da vila vai conseguir ter aí o seu gigante nível 8 ou a torre arqueira nível 14, rapaziada. Imagina que loucura essa torre arqueira, cara. Eu não tenho muitas imagens, a gente não recebeu muitas imagens a respeito da torre arqueira em ação e nem do gigante em ação. Mas logo mais aí, muito provavelmente, quando vocês verem esse vídeo, vocês já vão ter aí a informação ou liberado essa atualização pra vocês. Porque ó, rapidinho, rapaziada. Então fica ligeiro aí, porque vai ter novidade hoje, né rapaziada. Arqueiras, torre arqueiras nível 14, gigante nível 8 pra destruir tudo, molecada. Imagina a força desse gigante nível 8. Logo mais, vocês vão ter aqui no canal também alguns vídeos a respeito. Imagina as estratégias, os farms. Cara, que loucura. Vai mudar alguma coisa assim pro centro de vila nível 11, rapaziada. Então isso daí, essas foram as novidades. E eu imagino, não sei vocês, aí é uma imaginação minha. Não recebi nada, nenhuma informação de que essa atualização que veio rápida, do nada, já tá no ar. É prevendo uma próxima atualização muito maior. Será que eu tô certo? Isso é um chute, rapaziada. Queria que vocês comentassem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito da torre de arqueira nível 14, o gigante nível 8 e o que vocês esperam. Por que veio essa atualização tão rápida? Você acha que realmente vai ter mais uma atualização mais top pro Clash of Clans? A gente tá indo aguarda. E se vier alguma coisa, eu corro aqui no canal pra trazer pra vocês, beleza? Então é isso daí. Fortalece o canal dando aquele like. Tamo junto sempre, rapaziada. Se você é novo no canal, já se inscreve agora mesmo pra não perder mais nada. E é isso daí. Não me venham com papagaiadas. É nóis. Fui! Fui!